Deixa o Marcelo apertar o passo ali, ó. Marcelo, 300 metros, cabra. Sobe pra cá. Vamos ver se nós matamos essa raposa pra nós finalizar a caçada. Tá aqui, ó, a racela. Tá. Mas eu não trouxe arma pra caçar a raposa, né, cabra? Ó, aqui tá a raca de 45 minutos, ela descendo aqui. Essa raposa, geralmente, ela vai lá pro lado do aniquilador, ó. Ela vai pra lá, lá pra aquele escampo ali, ó. Vamos lá. Aqui, ó, o rastro dela aqui, ó. 45 minutos é mais... Ah, tá, é o tempo. Só foi daqui pra lá, ó. Ela subiu daqui e passou naquele rastro lá. Segue o rastro lá, que eu vou fazer backup pela esquerda aqui. Se achar o veado vermelho, nós flecha. Então, vamos tentar abater a bicha. Só quero olhar esses campos. Tem coelho correndo aqui, mas tudo que é bom, né? Espera aí que o Marcelo chegar pra ele pegar o rastro aqui em cima. Vamos, Marcelo. Vamos concentrar nessa raposa aqui. Beleza. Tô correndo aí. É, esse aqui é o prêmio, né? Já que não vai dar a missão, nós pegamos pelo menos um rastro aí pra variar, ficar bem na foto. Aniquilador, vai seguindo o rastro. O Marcelo te acompanha. Porque pra cá não tem pista dela, não. Mas eu já segui bastante essas bichas e algumas delas correram pra esse lado aqui, né? É, companheiro especial gay. Mata, alzeado, nós matamos, mas não deu a missão, não. Ficou faltando umas escolhas. Umas pontuação. E vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! Aniquilador, ela chamou. Beleza. Aqui, aniquilador. Então mata aí, então. Não, eu não tenho arma para matar a raposa. Ó, aniquilador. Tô vindo, aniquilador. Deixa eu ver, onde é que tu tá? Mata, então. Nesse degrau escuro ali, ó. Ela chamou. Ah, sim, sim. Eu não tenho. Vai lá, vai lá, vai lá. Então vou chamar ela aqui, então. Não, ela tá longe. Tu não vai escutar. Tem que vir no mínimo pra cá, pra onde eu tô. Vem lá. Vai pra lá, Lógico. Eu vou seguir no rastelo. Vai pra lá. Vai lá onde eu tô ali, que é onde ele te marcou. Não, vem onde eu tô, né? Que daí eu chamo aqui e tu abate. A gente chama aqui. Mas eu só tenho arco recuo, eu não vou primar pra essa raposa de arco recuo, não. Tu indo aí? Vai correr, corre lá. Mas ela chamou ali, ó. Vem no vale ali, ó. Aqui por baixo, Marcelo. Tu vem correndo ali pelo vale, chegar perto de mim. Um 150 metros, tu vem caminhando. Não, não. Igual ele tá vindo aí. Eu tô indo, eu tô indo por trás. Não, já mais. Lá se foi a missão. Olha o Letal TV na área ali, né, companheiro Everson. Olha ela chamando aí, ó. Vem logo. Ah, sim, sim. Tu viu, Marcelo? Ela chamou aqui, ó. Então, essa daí. Ah, já pegou, já. Não corre mais não, Marcelo. Já tá meio perto. Tu escutou o chamado, Marcelo? Sim, vou chamar ela. Então tá. Aliquilador, se acalma aí. Não, tô descendo o penhaco aqui. Vamos lá. Façam suas apostas, Letal. Vai dar 30, hein. 29. De 28 a 34. De 10 a 20 quilos, uma raposa avermeiada. Bora, ó, pô. Na caçada da missão da Laura Francese, aqui o companheiro Marcelo esperando a raposa graúda. Eu já focalizei a bicha. É uma raposa greia, eu acho, Marcelo. É daquelas escuras lá. Ela tem a perante escura, né, Leti? Tem. Eu vi ela na hora que ela passou correndo por mim. Pois é. Olha, o Marcelo escutou o chamado. A chance é do Marcelo ali. Qual arma, Marcelo? Pra derrubar a bicha? Peguei a 357, né? Ó, rapaz. Dá um tiro meio de perto, né, Marcelo? É, porque eu quero terminar com ela, terminar ela. Tá? Eu tô, acho, com uns 900 e poucos abates com essa pistola. Você viu, Marcelo? Tá bem adiantado. É? Bom. Eu fiz 500 abates com a preta, né, a padrão. Aí eu peguei a outra pra fazer o restante. Dá um outro chamado, cabra. Eu não tô vendo ela passar pra aí, não. Mas foi pra lá. Ó, a raposa ali, ó. Vou atualizar, Marcelo. Marquei a posição que ela tá. Tá indo direto pra ti. Aí, a pô, ligou. Ó, a bicha ali, ó. Eu abri mão da caçada da raposa nessa empreitada aqui por conta da missão. Tu deu mais um chamadinho, Marcelo? Oi? Ela tá indo direto pra ti, cara. Mas a bicha parou. Ela entrou no meio do mato ali. E eu perdi a visão. Eu não tô vendo ela, não. Não, só fica atento aí. Nossa. Porque ela passou ali em cima. Ó, atualizando. Ela vai começar a descer pro teu lado, ó. Tá atualizando a posição dela. Eu vi. Olha aí, ó. De 10 a 20 quilos, de 28 a 34. Boa sorte, cabra no High School. Façam suas apostas. Opa. Pega o bicho, Marcelão. Já tá no chão, já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pro retrato ali. Ver se tem mais um High School pra essa galera aí. Aí a gente dá por encerrada a missão, tá? Depois a gente faz outra caçada pra essa missão. 11 e 15. Galera, olha isso. Aí sim, rapaz. Parabéns, Marcelo. Você viu, Marcelo? Marcelo veio pra finalizar e finalizou a bicha, rapaz. Marcelo, quando... Aí, aí mesmo. Assim mesmo, Elito. Porque eu tenho lugar pra mim. Calma. Aí, Marcelo. Agora. 33,900 e o quê? 33,900. 33,900. Zerado. Terceiro lugar no ranking, hein? Parabéns, meu parceiro. Mais um top ranking aí da comunidade. Cara, e é sim. Aí é top ranking mundial, rapaz. Viu, galera? Tá aí, ó. Primeiro lugar, 33,914. Segundo, 33,907. Você, 33,900. Beleza, Marcelo? Mais um top ranking pra galera. Valeu, valeu mesmo. Fala aí, Marcelo. Qual que é a emoção de pegar mais um top ranking aí? Calma. Ah, rapaz. Eu não tenho o que falar, não. Top ranking mundial. Muito bom, muito bom, meu. Caba da comunidade Elite Brasil, aí. É, nós tamo junto, né? Tamo junto aí. Não deu de completar a missãozinha, mas recebemos. O caçador de F3 foi a raposa vermelha, cara. Raposa vermelha de 33,900 aí pra essa galera. Opa. Viu, Marcelo? A cabeça da bicha já tá na parede, não? Opa, vou comprar ela, moça. Pois é. Cê daram a missão? Não, a missão não. Mas pegamos essa raposinha aí que o Doc mandou de brinde, né? Agradecer, né? Isso aí já valeu a missão, filhinha. Tá bom. É isso, galera. Comunidade Elite Brasil aí com mais um raro pra vocês, né? Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! Só agradecer... Só agradecer vocês aí pela presença, tá? Parabenizar o nosso, Marcelo. Afinal de contas, é uma caçada em equipe, né? A gente precisa dos amigos e também tem que presentear os amigos também com as oportunidades, né? Podia ter dado só 28, podia, mas o Doc foi mais generoso. Então tá aí, parabéns pelo troféu aí. Valeu! Agradecer a presença do companheiro Aniquilador que teve com a gente aí, ponta a ponta aí. Companheiro Cadu teve com a gente no bate-papo aqui também. Companheiro Marcelo Aylotti foi o finalizador ali do troféu. Pires que tá na área e o companheiro Vini. Valeu, galera! Até mais! Valeu, tchau! Valeu, gente! Pera aí, pera aí! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL